Música Chegamos ao 29º domingo do tempo comum e esse é também o domingo da missão. E a igreja do Brasil convida a todos com o lema, vinde para a mesa do reino, que é uma mesa de todos. Vamos nos esforçar na nossa comunidade, para que não haja exclusões e que todos se sintam convidados para essa mesa de Deus, que é a mesa de todos seus filhos e filhas. O evangelho desse domingo retoma a conversa de Jesus com os discípulos, conversa difícil. Pela terceira vez ele diz que está subindo para Jerusalém, onde seria maltratado, seria xingado, discriminado pelo sacerdote, torturado, colocado à morte e no terceiro dia ele ressuscitaria. Os discípulos, Marcos diz assim, que começaram a andar arrastando o pé. E bem devagar, Jesus indo na frente, eles ficando para trás, amedrontados, cheios de medo. Mas tem dois que apertam o passo e alcançam Jesus. É o Tiago e o João. E um pouco descaradamente diz para Jesus, olha, a gente queria pedir uma coisa, o senhor faz para nós? Jesus perguntou, mas o que vocês estão querendo? Ah, o senhor chegando lá no seu, quando estiver na sua glória, o senhor bota eu desse lado aqui e o meu irmão do outro lado. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Mateus conta um pouquinho diferente. Diz que é a mãe deles, dos dois, que arrasta os dois filhos, corre lá na frente, se coloca de joelhos ao pé de Jesus. E ela é muito direta, ela diz assim, olha, eu vim aqui pedir, agora que vai chegar o seu reino, lugar direito para esse meu filho, lugar esquerdo para o outro. Os outros dez ficaram muito bravos. E por quê? Porque tinham a mesma pretensão. Então nós estamos diante de uma disputa pelo poder. Já tinha acontecido um pouco antes e Jesus precisou colocar uma criança no meio e dizer assim, né? Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão entrar no reino. E quem quiser ser o primeiro, seja o último. Não adiantou nada. Eles continuam discutindo isso no caminho. E Lucas diz que lá na última ceia, Jesus está se despedindo e eles estão brigando de novo, quem ia ser o primeiro, na última ceia. Então, a gente tem que olhar para as nossas comunidades também. Será que não está acontecendo às vezes isso? Quando numa comunidade, em vez da cooperação, tem competição, em vez de ter uma equipe trabalhando junto, tem um querendo mandar em todo mundo. O que que Jesus diz para os discípulos? Ele diz assim, olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servidor de todos. E ele não dá mais o exemplo da criança. Ele dá o seu próprio exemplo, dizendo o filho do homem veio para ser servido e não para ser servido. E acrescenta, ele veio para dar a vida a muitos como resgate da vida dos outros. Que esse espírito possa entrar na nossa comunidade. Espírito de serviço. No evangelho de João, Jesus faz a mesma coisa na última ceia. Ele pega um pano, uma bacia, lava os pés dos discípulos. E pergunta, será que vocês estão entendendo? Eu que sou mestre e senhor, estou lavando os pés de vocês. E vocês lavam os pés uns dos outros. A coisa mais triste numa comunidade é quando você, em vez de ter uma equipe, tem um que quer mandar em tudo. E diz, ah, aqui quem manda sou eu. Não, o único, Jesus diz assim, ó, entre vocês não deve ser assim. Aí no mundo, quem manda, tiraniza, oprime, entre vocês não pode ser assim. O caminho de Jesus é muito diferente. É que o espírito de serviço, de estar pronto a ajudar sem querer nada de volta, fazendo a gratuidade, como diz o evangelho de Mateus, né? Dai de graça o que de graça recebestes. E nós peçamos essa graça nas nossas comunidades neste domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.